Fala galera, estamos aqui no Path of Titans para o lançamento do Stegosaurus, que na real já saiu já faz um tempinho, mas eu só pude trazer agora. Eu estou degustando aqui de um arbustinho bem tranquilo, me alimentando, eu também estou precisando tomar água, mas tem um laguinho aqui para o lado, aqui para trás tem um laguinho, mas eu vou ir para outro lago, um lago maior, que está localizado mais ou menos para essa direção. Só vou me alimentar aqui, eu acho que já está bom, vamos lá então. Aí, vamos embora. Estou aqui com o meu magnífico Stegosaurus, para quem não sabe eu tenho uma skin para o Stegosaurus, mas infelizmente ela não está liberada, provavelmente porque eles remodelaram um pouco o Stegosaurus, e aí acabou ficando sem as skins, aquelas compradas, mas tudo bem. Vamos ficar com esta aqui que é bonita também que eu fiz aqui, detalhezinho azulzão, bem lindo, e vamos lá. Meu Deus, todo poderoso, como eu sou bonito, como sou forte. Sim, mais do que qualquer outra coisa na terra. Vou descer aqui na frente já, caraca galera, nem precisamos andar muito, já está bem aqui. Vou correr ali, vou dar uns gritos já para ver se outros Stegosaurus já escutam a gente, para todo mundo ficar juntinho. E cheguei na praia aqui, beleza, aparentemente não tem ninguém. Já vou mostrar aqui uma coisinha para vocês, por enquanto nós temos aqui a rabada com Stegosaurus, muito épico, e também uma mordidinha, caso alguém vier pela frente a gente já dá uma beliscada. E vamos tomar um pouco de água, porque precisamos. Aí ó, degustando, saboreando, vou dar uma explorada para ver se eu encontro outros Stegosaurus, ou até outros herbívoros. Espero que sim, então né. É isso aí. Nem precisei andar muito aqui para já dar de cara com alguns carnívoros, e um herbívoro ali dançando junto com os carnívoros. E ali tem o Spinosauro, opa, mergulhou. Eita nossa, perigoso. Vamos andar, vou dar umas amizades aqui. Tem ali um sucumimo, uns Spinosauros dormindo. Ó, está chegando aqui o Metricantossauro. Na verdade ele parou ali em cima da pedra. Aqui atrás não tem ninguém me cercando. Caraca, nevoeiro, velho. Sirene. Vamos passar do lado aqui. O cara está descansando aqui bem de boa. Vamos passar. Como que não quer nada? Ele já tem carcaça, então por enquanto está tudo bem. Eles não vão atacar, por isso que tem o herbívoro ali bem de boa. Vou escutar alguma coisa por aqui. Ó, mandei uma rabada já para caso ele se aproximar, né. Mostrar que a gente é hostil. Caraca, olha esse nevoeiro. Olha isso. Ih, tem alguém se mordendo aqui. Tem alguma coisa por aqui. Olha ali, ó. Encontrei um ninho. Eles pegaram alguma coisa, velho. Caraca, já mandei uma ameaça. Nossa, que medo. Eita, nossa. Beleza, passei correndo aqui. Vamos ver. Não tem ninguém. Opa, tem um cara me ameaçando ali, ó. O que foi? Já ameacei ele de volta. O que tu quer, cara? Ameaça outro aqui, ó. Ameacei mesmo. Ih, está vendo isso comigo. Ó, está vendo isso comigo aqui, ó. Olha, me ameaçando. Olha. Toma. Já dei a rabada. Toma. Aí, ó. Toma essa rabada. Toma essa rabada. Toma essa rabada. Mais rabada. Eita. O cara está me atacando mesmo, olha aqui. Caiu. Toma. Aí, ó. Toma. Mais rabada. Mais rabada. Acho que eu machuquei ele bastante. Aí, ó. Toma. Mais uma. Aí, só para ele se ligar. Quer vir então, véi? Toma. Aí, mais uma. Isso, gruda nas costas. Gruda nas costas. É onde tu vai tomar mais rabada, cara. Onde tu vai tomar mais rabada aqui. É, parece que o bicho pegou mesmo. Eita. Mais uma. Mais outra. Ih, está vindo espinossauro, véi. Está vindo espinossauro. Corre, corre. Corre, velho. Socorro. Está vindo todo mundo atrás e vem. Socorro. Socorro, velho. Socorro. Corre. Corre, corre, corre. Aí, está vindo. Sai, bicho. Sai. Sai. Não. 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 Eu não acredito, galera. Sério. Ele só conseguiu eliminar a gente por causa que chegou ali o espinossauro, mas a gente está vindo muito bem. Mas, tudo bem. Vou aproveitar aqui e já mostrar também algumas outras variações aqui do estegossauro. A gente começa com esse aqui bonitinho. Ó, a gente pode modificar aqui. Temos essa coloração. Temos algumas outras variações do estegossauro mesmo. Onde as placas estão mais fininhas, tem essas mais grossinhas. Isso aqui é mais uma mistura das duas, né? No caso. Mas, pelo que eu vejo, mais varia mesmo as placas. O corpo é mais ou menos. Mas, enfim. Bem bonito, né? Eu vou escolher aqui uma coloração diferente daquela que a gente estava antes. E bora novamente. Estamos aqui novamente. Dessa vez eu estou seguindo o riozinho aqui na chuva. E eu não sei exatamente onde eu estou. Vamos ver aqui no mapa. Caraca, estou lá embaixo, velho. Tudo bem. Eu acho que é melhor subir, na real. Vamos subir. Se queremos se encontrar com outros da nossa espécie. Geralmente eles estão no meio ali da ilha. Geralmente é onde todos os dinossauros estão, basicamente. A maioria deles, pelo menos. Olha só. Depois de caminhar um pouquinho mais, consegui chegar aqui num outro lago. Muito bom. Só estou verificando se tem algo em volta, mas aparentemente não. Estou bem cansado. Vou chegar já e tomar um pouquinho de água. Ok. Parece que está suave. Dá para tomar água aqui sem grandes preocupações. E olha só o que tem ali. Uma ponte-árvore. Vou mostrar para vocês o que é essa ponte-árvore. Vamos ver se a gente cabe, né? Eu acho que não. A gente é muito grande para isso. Se bem que esse tronco aqui parece ser grande também. Vamos lá. Vamos atravessar. Não que a gente precise, mas só pela aventura. E vou entalar. Nossa, vou entalar. Não, não, não. Ah, vou entalar, velho. Ah, vou... Manobra, manobra. Não deu certo. Não deu muito certo. Vamos sair daqui. Quase que é entalado lá dentro. Vai entalar. Ó, tem uma caverninha aqui, ó. Muito bom. Vamos deitar agora. Sentar aqui e agora dormir. Agora sim, dá uma deitadinha. Ei, beleza. Atiradão aqui embaixo. Se protegendo da chuva. Que está ainda invadindo aqui. Tem goteira nessa caverninha. Caraca, saca só o lugar que eu estou aqui. Eita, belezura. Muito bonito. Muito bonito. Vamos dar uma nadada também. Vamos ver. Ó, uma nadadinha aqui. Mas é meio raso. Agora, aqui, ó. Que legal, galera. Parece ser tipo um pântano. Só que não, né? Sei lá. Vamos passar para o outro lado. Pronto. Chegamos. Aqui. Vou dar uma corridinha para cá. Já vou sair desse lugar. Acho que por aqui, ó. Estou dando uns gritos aqui, mas até agora eu não consegui encontrar ninguém. Estamos meio solitários. Meio triste. Mas eu estou correndo aqui, procurando. Olhar para trás. Eu acho que... Espera aí. Vou dar mais um grito. Não, achei que tinha escutado algo, mas não. Acho que era eu mesmo. Beleza. Vamos lá. Vamos por aqui. Não podemos desistir de encontrar outros dinossauros. Talvez uma ninhada. Ia ser bom. Que não seja aqueles carnívoros, né? Pelo menos isso. Será que eu consigo saltar? Não, não dá para saltar. A gente é muito gordinho para saltar. Eita, eita, eita. Eu acho que aqui não dá, não. Aqui não dá, não. Meia volta. Meia volta, meia volta. Caraca, velho. Estava andando aqui e encontrei uma caverna. Olha só. E é uma caverna mesmo. Vamos entrar para ver. Aí, ó. Ei, beleza. Eu consigo passar. Opa, aqui eu já não consigo mais. Não. Só porque eu sou grande. Vamos voltar. Que derrota, galera. Estava tão feliz que encontrei uma caverna. Mas fica a dica aí, ó. Tem uma caverninha aqui. A localização é exatamente essa. Muito interessante. Vamos seguir. Ih, vou ter que deitar antes. Tá, não tem problema. Sentar aqui já para descansar um pouco. Olha só. Tem um Kentrossauro aqui. Mandar amizade. E aí, pequeno Kentro. O que é que está fazendo perdido aqui, ó? O cara está sozinho. Catando uns cogumelo aqui para ficar loucão. Vamos deixar ele de boa. Ó, mandei um gritão para ele. Vamos seguir reto. Eu acho que ele fugiu porque logo aqui na frente já deve ser a área dos carnívoros. Dá para ver ali no mapinha ali em cima. Basicamente aqui que eles gostam de ficar. Vamos deixar esse Kentro para trás. Aqui, ó. E a gente está indo contra, né? Vamos acertar contas. Olha só. Um Ceratossauro. Mandei ameaça para ele. Aí pronto, saiu correndo. Aí mais um grito. Aqui para ti, ó. Ó, vem. Venha, isso. Vai ficar olhando. Mandar mais umas mordidas. Vamos ver. Desistiu, ó. Não quer. Não quer saber. Beleza. Vamos deitar aqui. Pronto. Ele está observando, ó. Estou olhando para ele. Doze segundos depois. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Vamos embora. Vamos pegar. Correu ali. Vamos subir aqui também. Foi para lá. Fugiu. Se atirou. Caraca, ele se atirou. Ah, lá se foi, ó. Covarde. Vai embora. Nem parece que é um carnívoro. É. E bom, galera, sobre esta zoeira que a gente vai ficando por aqui. Só queria mostrar mesmo o estegossauro um pouquinho para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça aí de deixar o seu likezão e principalmente vários sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. E valeu a todos. Agora a gente vai ficar com esse pôr do sol lindo aqui. Vamos até deitar. Vamos lá. Vamos dar uma dormida aqui, ó. Aê, maravilha. Com a cara ali dentro da água. Mas está tudo certo. Muito obrigado a todos. Não esqueça de deixar o seu likezão. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Música